Música Mudaram as estações, nada a dor Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim, diferente Sembra quando a gente chegou a um dia a acreditar Tudo era pra sempre, sem saber Tudo era sempre, sempre a casa Mas nada vai nos mudar E ficou, quando penso em alguém Só penso em você E aí então, estamos bem Mesmo com tantos motivos Pra deixar tudo como está E decidi tentar agora, tanto faz Estamos indo de volta pra casa Mudaram as estações, nada a dor Mas eu sei que alguma coisa aconteceu Tá tudo assim, diferente Se lembra quando a gente chegou a um dia a acreditar Tudo era pra sempre, sem saber Que o pra sempre, sem saber Mas nada vai nos mudar Mas nada vai nos mudar O que ficou, quando penso em alguém Só penso em você E aí então, estamos bem Mesmo com tantos motivos Tá chato com tantos motivos Tá chato como está E aí então, estamos com tantos motivos Tá chato com tantos motivos